Música 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 força pra nós né, e como vocês viram o capacete fica por dentro do nosso headset, sei lá como é que se fala o nosso cabelo né, tipo o que fica em 3D, fica pra fora né essa espada aqui ela vai ficar com força 3 infinita galera e essa arma aqui ela é muito forte, tem vez menos que ela mata a gente, se a gente colocar ela errado, se a gente colocar tipo vum, e também galera tem esse ovo aqui é um ovo de um alienígena ET extraterrestre lá, é porque tá tipo beleza galera, colocamos essa cangaceira aqui de noite aqui, vamos colocar o bicho aqui, olha o ET aqui como ele é bem estranho né, nem parece ET, e olha essa arma aqui velho, tem vez que ela até mata a gente se a gente colocar é tipo errado, olha que da hora vamos lá pegar nossos itens pegar, eu acho que eu morri ali né com certeza, essa ilha aqui não é tão grande, beleza, peguei isso aqui tudo então tá né, olha aqui vocês não podem colocar no chão não, senão vai dar dano em você, eu não quero matar o blindão, não blindão, o blindão quase morreu eu vou colocar esses móveis aqui rapidinho eita cagaceira, mata tudo aqui ó vocês tem que tomar muito cuidado, vocês tem que saber usar essa arma aqui, porque mesmo você você mesmo pode tomar dano vamos pegar a espada aqui agora, essa cangaceira aqui também, a espada é bem forte ó, como vocês podem ver aqui, aí tá Giovanna, matou o bicho, beleza Berg, matou o bicho meu Deus do céu Berg, o blindão vai matar, não blindão, vamos matar o blindão aqui o blindão depois não ressuscita ele, não, não, não quem é que tá me batendo, ah não, é eu mesmo olha esse que cangaceira é essa, eu acho que acabou as balas é galera, acabou as balas, eu acho que ela é meio que descartável, ah não, acabou não, acabou não, acabou não, eita poxa cangaceira e fica atirando, se você atirar, você pode cair flecha do céu e te matar né e tipo, bom galera, eu acho que o mod vai ficando por aqui, o vídeo foi esse galera eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, clique no gostei adicionando esse vídeo aos favoritos, mostra esse mod aí pro seu amigo, aquele seu amigo lá, é aquele seu amigo, é esse mesmo que você tá pensando aí, aquele seu amigo mostra esse mod lá pra ele lá, então seu amigo ou amiga né então é isso mesmo, ela falou, fui e até a próxima, cê é louco cangaceira